Beleza galerinha, olha que espetáculo, parei aqui em cima na montanha para mostrar para vocês mais um dos milhares de espetáculos da natureza na Suíça Estamos aqui no Cantão do Valé, olha para vocês verem as estradinhas minuciosas, cheia de chalézinho, cheia de curva, lindo, lindo lugar, olha para vocês verem Que lugar maravilhoso, está subindo, lá em cima na montanha, olha aquela lá no cantinho para vocês verem que bonita, a casinha Nossa gente, é muito bonita, olha a estradinha, o caminhão vai descer ali, descendo a serra, bem cheio de curva, esse cara tem que ser ninja, viu, para passar aqui Um lugar muito bonito, mas é uma estrada super sinuosa, mas é um espetáculo, um espetáculo bonito, é incrível, a natureza dessas montanhas é muito bonita Hoje é dia 12 de setembro de 2016, é uma segunda-feira e nós estamos aqui passeando, vamos subir mais, 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 lá nesse canto ainda tem neve, essas neves eternas, né, que não derrete E muito bonito, hein, dá um joinha no vídeo aí, que estamos fazendo um esforço para mostrar para vocês um pouquinho a natureza da Suíça aí E aí